Em 29 de abril, a população paranaense voltou às ruas para protestar contra o governo do Estado. Mais de 20 mil pessoas se reuniram no Centro Cívico de Curitiba, em repúdio às alterações na Previdência, que podem comprometer a aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Um grande cerco policial foi montado para impedir a entrada na Assembleia Legislativa do Paraná, que votaria o projeto do governo. Servidores de diversas categorias, especialmente professores da rede estadual em greve, participaram do protesto. O governo do Estado rompeu com o primeiro item da nossa negociação, tanto com a PP Sindicato como com todos os servidores, que era um amplo debate sobre a Previdência no nosso Estado. rompeu esse debate, aprovou o regime de urgência e não é uma proposta de consenso. Por todos os sindicatos, o conjunto de servidores, nós retomamos a greve. Nós aderimos à paralisação, a essa luta de todos os servidores do Estado. A questão principal é a Previdência. É a defesa da Previdência aqui no Paraná, representada pela Paraná Previdência. A manifestação contou com a presença de docentes e servidores das universidades estaduais, que também estão em greve. Nós estamos em greve novamente, pauta única na Unioeste, em defesa da nossa Previdência. Quando nós estivemos em greve agora em fevereiro, existia uma pauta maior, por conta do pacotaço aí, tão amplamente divulgado na mídia. Mas a questão da Previdência, infelizmente, ainda a gente não conseguiu chegar em um acordo com o governo. Estamos aqui nesse momento num estado praticamente de guerra, que o governo insiste em saquear a nossa Previdência. Mas o que era para ser mais um dia de manifestação, transformou-se em um cenário de guerra, quando o governo estadual ordenou que a tropa de choque avançasse contra os manifestantes. Tiros de balas de borracha e bombas de efeito moral foram usados para reprimir a população. Durante quase duas horas, a população resistiu contra o uso da força desproporcional empregado pela tropa de choque. Mais de duzentas pessoas ficaram feridas, nessa que pode ser considerada a maior repressão da história recente do Paraná. Em apoio aos educadores e demais servidores públicos estaduais, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná publicou uma nota em que declara seu repúdio à violência empregada pelo governo do estado contra a população. Legenda Adriana Zanotto